Tudo Games, o jogo que você procura está aqui Infelizmente eu já abri o presente de hoje, que se eu não me engano foram 400 de Savage Não me lembro muito bem, talvez roda uma variante hoje, não sei Espero que sim, principalmente variante época ou lendária Bom, eu ainda não sei o melhor estilo de fazer esse vídeo Mas espero que vocês deixem o feedback da hora e como melhorar esse tipo de supply drop com facecam Vamos começar pelos comuns e depois nós passamos para os raros Primeiro supply drop comum E não veio nada Nesse jogo, principalmente comparado ao BL3, o comum está me dando absolutamente nada de legal Eu tenho uma duplicada agora, uma duplicada de uma sniper, uma variante comum e uma camufagem para launch É isso que está saindo no comum Abri o próximo aqui Uma variante da R3K Que eu já tenho Já tenho Essas variantes comuns eu tenho muitas Então, porque quando eu abro as comuns, geralmente vem essas E vem sempre das mesmas armas Então, eu estou sempre duplicando e ganhando só 5 de Savage Que eu acho que está muito pouco nesse jogo Está muito complicado de ganhar Savage nesse jogo Uma Kalinkad e uma camufagem para Sniper Abri o próximo supply drop open Ou supply drop comum, né Não veio um raro Não veio um objeto raro Veio um gesto comum Que eu já tenho Uma Kalinkad sem graça E uma camufagem que parece transparente É... Super drop Comum tá bom Bolado Mais uma vez, todos comuns Uma camufagem que acabei de tirar Então, já viu duplicada Outra camufagem que eu já tenho E o emblema sem graça Não sei se o vento está pegando aqui com barulho Mas se tiver me desculpem Porque realmente não dá para ficar fechado Nossa, caderno Não dá para ficar fechado Pelo menos não Enquanto eu não botei o ar condicionado Vamos tentar agora o raro, né? Fazer o quê? Ai... Eu não tenho sorte nesse Ó, já... Já... Dois raros e um comum Uma variante aqui, né Calma, eu já tenho essa variante Não, eu tenho essa camufagem 100 severes Da hora até Um emblema bem sem graça E uma variante de uma Volk Eu não uso a Volk Mas já é uma variante legal Próximo supply drop raro aí, né Cadê? Vamos lá Comum, comum Ó, lendário Já veio um bagulho legal Mas só veio 10 severes Não gostei Cabeça do... Pro Striker Nome Mercurio É... Cabeça pro Phantom E a mesma camufagem Da história pro rifle Que eu já tenho É... Infelizmente nesse jogo Você não se apega tanto Ao Specialist Ou... Qual é o nome... Qual é o nome desse jogo? Qual é o nome do cara desse jogo? Ah, Combat Rig Você não se apega a ele Porque realmente Eles não tem graça nenhuma São praticamente todos iguais Tem uma cor bem cinza Bem morta É... Infelizmente Porque no VL3 Você sabia só de olhar a diferença entre os personagens Eu não tô sentindo isso Eu não sei nem o nome de todos Tipo... Aí no VL3 Você sabia praticamente a história Você se apegava aos personagens E era muito mais legal E você gostava das roupas Aqui praticamente são todas iguais Então fica bem sem graça Infelizmente pro jogo Deixou o Prime Love Bem menos divertido Do que o normal Assault Rifle Queibar Variante Rara A gente vê isso depois O Manakam faz Um retículo duplicado Um diamante Uma calha em carro de bem Sem graça Que mais 24 de 70 É... Tá... Tá bem ruim isso aí Próximo aí Soltar o Jop 28 de 70 Ó... Tem uma cabeça lendária pro FTL A FTL A FTL se eu não me engano É aquele que tem um pulo E o phase shift É... Acabamos faz um pra lá Onde é que a gente vai dar uma hora depois E nesse pack Nós tivemos 38 de 70 Ou seja Tá ridículo Eu vou tentar mudar de especialista Mas vai que funciona né Olha... Temos o Warfight Merc Hypnotic FTL Striker Phantom Você não se apega São todos iguais Ó... São todos iguais Tipo... São muito parecidos E aí você acaba Não ligando pra eles O que deixa o Open Love Na minha opinião Sem graça Quer dizer Não sem graça Mas tipo... É... Era melhor se você Se acostumasse e tal Se vocês gostassem Se você gostasse do personagem em si Que você tá jogando Eu acho mais divertido Além do mais Você procura sempre Sempre Achar as roupas Desbloquear as coisas Etc De ser o seu personagem mais Da hora No... No BO3 eu falava muito isso Eu jogava basicamente Pra concluir o desafio de roupa É... Doze que serve de bônus Mais cinco A vida duplicada Tá bem ruim esse Supply Jobs Na moral, velho Eu vou abrir até um comum Porque eu sei que não vai... Calma... Eu vou... Posso abrir mais um raro Depois mais dois comuns Então vão ser doze Supply Jobs Em total Eu não tirei nada de interessante aí Uma variante Que eu acho que eu já tenho essa variante De Sniper É... Eu sabia que eu já tinha Pra vocês verem o nível Uma variante rara aqui eu já tenho Minha variante comum De uma pistola online Que eu não uso É... Não tem como abrir mais Supply Drop Mas mesmo assim sem graça Vamos dar uma olhada no que veio Só Trifle A variante K-Bar aqui Que é Headshot Garante pra vocês Um pequeno bônus De payload E... Também Reduz o Whitesway Que eu esqueci o que é isso Mas... É o Whitesway Tem mais uma variante Aqui da Volk Que... Que é... Ah... Até que fiz trazer simultaneamente Morto Ou seja As kills garantem Um adicional de 10% De bônus Assim pro... Sport Shrink E... Reduz o Recoil Nas LMGs Nós tiramos uma rara Que... Speed is up in And reduce Hipfire Aqui Ele melhora o Hipfire E aumenta a sua velocidade de movimento Enquanto você tá agachado Eu acho Alguma coisa assim Não sei se é Crowder Essa variante a gente já tinha É... Nada mais Por aqui Vamos ver Nas secundárias Temos uma variante aqui da One Que... Reduz o Recoil Vamos ver aqui Os personagens Não... Aqui Aqui Olha lá Viu? São tudo igual Ó... Tem essa cabeça aqui É tudo muito sem graça Olha isso Não tem a mínima graça Ó... Essa é uma rara Uma lendária Essa é uma rara Olha que diferença Essa é a normal E essa é a lendária Ela muda uma cor É... É patético Chega a ser patético As roupas Exato... Do mesmo jeito Os gestos São um adicional da hora Que eles fizeram até Eu gostei bastante E eu gostei desse bico Qual é a de que é da hora Essas comemoraçõezinhas São muito sem graças Principalmente comparado ao B3 São... É... Chega a ser... Chega a dar vergonha Vergonha alheia Vergonha alheia Comparando o B3 Tá ligado? Saudade de Treyarch E... Pra piorar Esses gestos E essas comemorações Se você tem pra um Você tem pra todos Que deixa muito mais sem graça No B3 Quem jogou Sabe que não era assim Vamos ver se tem mais Pra algum combate frio Que eu tenha bloqueado aqui Ó... Tem todas daqui E eu nem sabia Que eu tinha todas É... Aqui eu também tenho Ué... Tem todas as coisas Eu desbloquei tudo E eu não sabia disso Pra vocês terem ideia Como eu me apeguei Aos personagens aqui O corpo Eu não sabia nem Também nem Que eu percebi Que eu tinha pego algumas dessas Então... É... É patético Ó... São todos iguais Tipo... Você botou pra um Você botou pra todos É patético É muito patético Ó... Comemorações muito sem graça E essas são raras, tá? São nem comuns Comemorações raras Olha... Olha que... Que emoção Que emoção Que emoção Que emoção Do... Do personagem É... Triste Cadê... Olha lá... Já desbloquei tudo Desse também Não sabia Não fazia a mínima ideia Na verdade Cadê o corpo Também não sabia Faltam esses três aqui Olha lá... É muito triste Velho... Na FTL Já contentei todos também E não sabia Se pedir demonstro Galinha, tá? Mas... Não sabia Que eu tinha contratado Então... Ó... Faltam esses quatro aqui Acho que os outros faltavam Três em média Então... É triste Mas a gente vai se acostumando E eu que... Não tô muito fã Assim... Na verdade Eu não gostei do open-lock desse jogo Tô jogando porque o competitivo Eu achei legal Quer dizer, não achei legal Mas na verdade eu gosto de jogar o competitivo Open-lock desse jogo Não sei Eu acho que as variantes Tão estragando um pouco É... Eles mudam bastante a jogabilidade E se você não usa Você fica pra trás Eu tô tendo que usar a variante Eu tenho algumas variantes Ó... Eu não gosto de usar essa arma Mas tem que usar Porque a R3K tá matando com um burst É... Essa variante aqui também É muito... Três players que streak And a random play Ou seja Quando você pega Mata três caras Você ganha um perk extra E aí você Recarrega mais rápido A arma É... Tem as variantes bem apelonas Eu acho que... Eu até falei disso no outro vídeo No outro super job open Ou não super job open Sei lá Que as variantes nesse jogo Eles interferem muito Infelizmente E a... Eu acho que eu também Pra esse vídeo não ficar assim Já tem uns 10 minutos Mas cortando aí Deve ficar com uns 8 Eu vou apresentar pra vocês As armas que eu tô mais curtindo jogar E as armas que eu tô usando No competitivo Tá? Essa MV4 É uma arma que tem um feeling Muito bacana Mas infelizmente Ela não é tão forte Quanto por exemplo A Keibar Que é Uma só de cura dominante Ou a... Cadê? Não tem variante aqui Ou a ossa A... A ossa também Tá sendo muito usada no competitivo Tem partidas aí na gringa Que... Tem oito ossos Tipo... Todo mundo tá de ossos Que ela é bem forte E mata bem rápido Ela só tem um recorder Meio chato de controlar Mas quando você sabe Que não é... 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 É absurdo Então... Calma Calma Custo duzentos Que eu posso comprar Estranho Bom... Voltando aqui Então tem a Keibar Env4 SR3K Obrigado moto É... Acelera mais um pouquinho Boa Valeu Essa R3K aqui Se você acertar os três tiros Ela mate um burst Que é bem... Rápido Você nem percebe Quando você morre Então quem tem uma mira Muito boa Eu aconselho usar Então a Nv4 E a Keibar Entre essas machines Eu tô curtindo usar a Herade Mas não tanto Mas também tem... Eu tenho volta aqui Porque elas não tem varientes lá Tem essa HVR Que eu curto bastante E tem essa arma clássica aqui Que é a MTAG 45 Que eu não vejo ninguém usando o competitivo Mas eu curto o feeling da arma Mas eu não aconselho a vocês usarem ela Só essas duas mesmo É... Light machine gun eu não uso Praticamente Só no PNLB As vezes quando eu já tô meio barreado Porque tem muita gente usando variante E não pode usar no... Essa Raul mesmo É ridículo É... Ela mata com 3 tiros E essa variante é que mata com 2 Só pra deixar claro, tá? Então o cara botou 2 tiros Já na MG você morreu E basicamente Não vale no competitivo Porque é escroto É... Snipe eu não tô jogando bem nesse jogo Mas tem que me acostumar ainda um pouco Mas eu aconselho vocês a usarem essa aqui Até porque essas duas aqui eu... Essa aqui eu acho que nem joguei ainda com ela E essa aqui é automática Então é ridículo É... Escopetas não valem no competitivo Também no uso Pistolas Não valem no competitivo Essa ONI Essa RANSTORN Eu... Se eu não me engano também não vale Então eu aconselho essa aqui Porque é a ONI que sobra Mas... Olhando aqui nas outras variantes Deixa eu dar uma olhada É... Eu acho que é basicamente Ah não Tem a Canon 44 também Que... É da hora Mas... Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá... Facecam Vou botar o botão aqui Um super job open com Facecam Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Se inscrever aqui em baixo Deixar o like também É... Provavelmente Esse é um dos primeiros vídeos aí de 2016 Não é o primeiro com certeza Mas é um dos primeiros vídeos aí de 2016 E... Espero que esse mês de janeiro Seja bom pra gente Eu tô gravando isso Antes da virada do ano Então já tô adiantando um conteúdo bacana pra vocês Esse vídeo ficou com uma duração da hora até Eu espero que fique com... Vocês gostem da duração desse vídeo Obrigados Se vocês gostaram mais uma vez Compartilhem com os amigos, tá? Isso é muito importante E ajuda bastante o canal a crescer Também não esquece de comentar sua opinião sobre esse vídeo Como eu posso melhorar pros próximos vídeos, tá? Com isso aí Não esquece de olhar também o link Os links aqui na descrição, tá? Tem vários links interessantes lá Com o meu twitter, meu facebook, loja parceira, etc Mas é isso aí, outros aqui, valeu Tchau!